Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal Um rapazinho de 22 anos No seu condomínio Tentou dar em cima de duas meninas E simplesmente foi preso Acusado de assédio De importunação sexual Uma menina de 16, outra de 17 Resta saber se realmente foi Importunação sexual Ou se foi um equívoco Ou se foi uma armação das meninas Essa matéria está aqui No jornal A Gazeta E vou fazer a leitura Em jardim Em jardim Moeiro, um homem é preso após assediar Sexualmente duas adolescentes na serra Antigamente você podia dar em cima das meninas Se ia pro carnaval, acabava beijando As meninas à força Não que eu acho que isso seja Ideal, mas no passado As pessoas estavam mais Existiu um lado positivo O lado negativo O lado negativo é o assédio É forçar a barra Para ficar com alguém O outro lado é que as pessoas Estavam mais dispostas A conhecer as outras É claro que o mundo mudou O Brasil mudou Existem leis de proteção à mulher Para impulsionar a respeitabilidade Para que ninguém force nada Contra ninguém Enfim Então ele é preso Para assediar sexualmente Vítima de 16 e 17 anos Contaram que crime aconteceu Dentro de um condomínio Nessa segunda-feira 16 Sujeito nega as acusações Bom, devem ter câmeras Então as pessoas devem descobrir O que está acontecendo Essa matéria É de Jaciele Simura Um homem de 22 anos Foi preso após ser suspeito De assediar sexualmente De duas adolescentes De 16 e 17 anos Na noite dessa segunda-feira No bairro Jardim de Limoeiro Na Serra A vítima contava A polícia militar Que estava na área de lazer De um condomínio Contra o suspeito Desconhecido na região Se aproximou delas E começou a acariciá-la Como assim? Duas mulheres já Não são São menores Uma de 16 e 17 anos Mas não são crianças De 12 anos De 10 anos São duas mulheres velhas já Né? Não estou dizendo Que o homem esteja certo Não estou dizendo Que elas estejam mentindo Não estou dizendo Que ele tenha direito De fazer isso contra elas Eu estou deixando estranho Que duas mulheres De 16 Uma menina de 16 Uma menina de 17 anos Como é que vai permitir Na área de lazer Que um cara chegue perto dela E fique passando a mão nela Começa a gritar Não é? Se você está na hora de lazer Do seu condomínio Chega um cara Que você não conhece Se aproxima E começa a passar a mão em você Você vai fazer o que? Você vai gritar Socorro Pelo amor de Deus Ele está querendo Passar a mão Na minhas nádegas Ele quer passar a mão Na minha vagina Ele está pegando Os meus seios Ele enfiou os 3 4 dedos na minha vagina Ela grita Não é? Mas muito estranho isso Muito estranho De 16 e 17 anos Permitir que um cara desse Se aproxime tão facilmente dela Né? E não estou justificando Não estou colocando culpa Né? Porque muitas vezes A mulher sofre o assédio E não vai na delegacia Porque acaba sendo Ela acaba invertendo Dizendo Ah você foi assidado Porque você é culpada Porque você estava com roupa curta Não é isso E eu estou achando estranho Que ela tem 16 e 17 anos Não fizeram nada Então quer dizer O suspeito desconhecido Suspeito desconhecido Na região Se aproximou delas E começou a careciá-las Por que ela não jogou um troço Na cara deles? Não quebrou a cara dele Juntou as luzes E meteu o pau nele Não é? Esperou ele se aproximar Muito esquisito isso Por que não gritou? Em seguida Ele tentou beijar Adolescente de 17 anos Tentou beijar Por que ela não permitiu? Por que ela deixou? Por que ela não gritou? Como eu falei Por que ela não deveria ter Ele não deveria ter se aproximado Se ela tivesse dado a comer o grito Chamado a mãe Chamado o pai Chamado Feito um escândalo Na área de lazer Que provavelmente As pessoas iriam atender Num pedido de socorro Numa área de lazer Aos policiais O homem negou as acusações E narrou que Após o relato Das jovens Alguns moradores Descobriram o apartamento Em que ele mora Invadiram o imóvel E agrediram fisicamente Pessoas O contiveram Até a chegada da PM E se for tudo mentira Dessas duas moças? E se não for a mação delas? É Tem que pensar nisso O suspeito Foi encaminhado Para o plantão Especializado da mulher Assim como as vítimas E os respectivos responsáveis A polícia civil Informou que ele foi atuado Em Fagante Cadê a prova? A materialização? Só porque ela falou? Tem vídeo? Tem que ter provas Né? Então atuado em Fagante Duas vezes Por importunação sexual É encaminhamento Ao sistema penitenciário A pena é dupla Está sendo dura demais Para ele Porque isso está me chegando A armação Isso está me chegando A armação Isso me chega A armação Não estou dizendo Que ele seja um santo Não estou dizendo Que elas Que elas não têm Os seus direitos Mas estou achando Muito estranho Essa facilidade Em que ele teve Para se aproximar Dessas duas meninas Essas duas mulheres Moças São menores Mas são 16, 17 anos Não é mais uma criancinha De 10 anos Uma meninazinha De 10 anos Uma menina de 12 Uma menina de 13 anos Que o cara pega a força E ela fica caladinha Com medo Uma menina de 9 anos Fica com medo Fica sem ação Mas uma menina De 16, 17 anos Grita Quebra o pau Faz um escândalo Faz uma confusão Faz um barraco Na área de lazer Enfim Tudo muito esquisito Essa situação Em Jardim Limoeiro E E deve ser melhor investigada Quer dizer Só a palavra dela Ah, ele tentou Me beijar Tentou me agarrar E se tudo isso For mentira E se não foi uma provocação Delas Para tentar se vingar Dele de alguma forma E se tudo não foi Ao contrário Se de repente foi com elas Que quiseram agarrar o rapaz Ele não quis Né Uma moça de 16, 17 anos Poderiam se defender Chamando a família Em plena Em plena praça de lazer Em plena praça de lazer Do condomínio É tudo muito esquisito Tudo muito estranho É Hoje em dia A menina de 16, 17 anos Tem autonomia Elas não são mais infantiloides Não são mais crianças E elas poderiam ter preparado A sua defesa Chamando a família Não estou dizendo Que esse gesto dele Seja falso De repente Tudo isso que está acontecendo É verdade E se for verdade Ele merece ser punido sim E outras coisas As pessoas são diferentes De repente ela tem 16, 17 anos Mas tem cabeça de 10, 12, 13 anos Também Tem isso também Às vezes a gente acha Que tem 16, 17 anos São adultos São maduros E não são Tem cabeça de criança Realmente Não consegue entender A malícia do outro Isso pode acontecer Sim Do mesmo jeito Que você pega A menina de 16, 17 anos Que já tem uma malicência Já tem uma maldade na cabeça Você também pode pegar A menina de 16, 17 anos Observar esse comportamento dela E perceber que ela é uma infantil Uma criança Tem capacidade mental Abaixo da idade prevista A idade oficial Vamos dizer assim É isso Precisamos ficar atentos E não permitir Que os taratos Se aproximem Se isso acontecer com você Grite Grite bem alto Chame socorro Não espere o ladrão O tarado Enfiar os dedos Na sua vagina Ou enfiar os dedos No seu ânus Grite Grite bastante Para que isso não aconteça Para que você não seja Importunada sexualmente Grite Até o último suspiro Para que o tarado Não se aproxime de você Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe nossos vídeos E se inscreva no canal E se inscreva no canal No telefone Please Inclusive Inscrealm Tchau, tchau.